Fala galera, beleza? Sou o professor Diogo de Biologia. Vamos às dicas para o Enem. Separei aqui para vocês os cinco assuntos que mais caem na prova do Enem. Primeiro, ecologia. De longe é o assunto mais cobrado do Enem. Para vocês terem uma ideia, nas últimas três provas do Enem, 15 questões sobre a de ecologia. Pois bem, o que eu preciso saber de ecologia, professor? Cadeias e teias alimentares, fluxo de energia e matéria, fluxo de energia unidirecional e decrescente, fluxo de matéria, ele é cíclico, produtores, consumidores e decompositores. Relações ecológicas intraespecíficas, indivíduos da mesma espécie. Relações ecológicas intraespecíficas, indivíduos de espécies diferentes. Em ambas as situações, ocorrem relações harmônicas e desarmônicas. E eu coloquei para vocês as três que mais aparecem no Enem. Competição, mutualismo e predatismo. Beleza? Guarda com carinho isso aí. Em relação aos ciclos biogeoquímicos, os dois que eu separei para vocês são os que mais caem. É o ciclo do carbono e aí é só você se atentar à reação da fotossíntese e da respiração celular. Uma é o inverso da outra e ambas utilizam o carbono como elemento. Ciclo do nitrogênio. Ciclo do nitrogênio é o mais dificinho, porém nada impossível. É só você se alentar aos quatro processos básicos. Fixação, nitrificação, harmonização e desnitrificação. Beleza? Impactos ambientais, poluição. Todo ano cai. E aí eu separei os mais para você aqui. Aquecimento global. Quem causa aquecimento global? Gases de efeito estufa. Os dois principais. Dióxido de carbono. De onde eles vêm, professor? Queima de combustíveis fósseis e processos de queimadas. E o gás metano. De onde ele vem? Ele é oriundo da pecuária. Ele vem do arroto e do pum das vaquinhas. Tranquilo? Outro problema. Chuva ácida. Quem causa chuva ácida? Dois tipos de gases. Óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre. De onde vêm esses gases, professor? Queimas de combustíveis fósseis. Principalmente industrial. E aí um outro, terceiro tipo de poluição. Bioacumulação. Também conhecido como magnificação trófica. Ou seja, substâncias não biodegradáveis que vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar. Exemplo, agrotóxicos, metais pesados. Tranquilo? Quando o Enem te traz sobre poluição e impactos ambientais, vou te deixar duas dicas muito quentes. Anote com muito carinho isso aqui. Os termos bioremediação e controle biológico. Isso vai cair. Tranquilo? Segundo assunto mais cobrado no Enem. Fisiologia humana. Separei pra você os três sistemas mais importantes a nível de Enem. Cardiovascular. Utilizando o coração como bomba propulsora. Cardiovascular. Ele vai te chamar em relação ao sangue. Saiba diferenciar. Hemácias, leucócitos e plaquetas. Sistema endócrino. Sistema endócrino no Enem vai focar em relação a uma patologia que acomete, infelizmente, mais de 60% da população. Que é o diabetes. É um problema hormonal. Diabetes, muito importante. Há dois tipos de diabetes. Há diabetes mellitus, que é quando a pessoa tem dificuldade ou ela não produz um hormônio chamado insulina. E aí ela acumula glicose no sangue, esse acúmulo de glicose sai na urina. A urina sai melada. Xixi melado. Diabetes mellitus, daí o nome. E tem o diabetes insípidos, que nada tem a ver com hormônio insulina. Mas ele tem a ver com outro tipo de hormônio. O hormônio ADH. Hormônio antidiurético. Ou vasopressina. Quando a pessoa tem dificuldade da produção da síntese de ADH, aumenta a sua diurese. Ou seja, ela faz mais xixi. Ao urinar mais, ela elimina mais água. Consequentemente, ela terá o problema de desidratação. Perceba, diferencia os dois tipos de diabetes. E sistema imunológico, um clássico de questões de Enem. A diferença de vacina e soro. Vacina, imunização ativa. Estimula o meu corpo a produzir anticorpos. Formam células de memória. Soro, imunização passiva. Já vem com anticorpos pronto. Não forma células de memória. Pisei num prego enferrujado. Eu vou tomar soro ou vacina? Tomarei um soro. Anticorpos pronto. Terceiro assunto. Genética e biotecnologia. Genética. Você tem que saber a molécula da vida. DNA. E as suas bases nitrogenadas. Adenina, timina, citosina e guanina. Essas bases se ligam por ligações. Ou pontes de hidrogênio. Sempre água, tônica. Duas ligações. Cerveja gelada. Três ligações. Sempre assim. O OGM. Organismos geneticamente modificados. Os famosos transgênicos. A questão da clonagem. E Enem gosta muito de falar de células-troncos e terapia gênica. Ainda, em relação à genética, sistema BO de determinação sanguínea. Tá aqui o esqueminha pra você. Só lembrando, o O, doador universal. E o AB, receptor universal. E aqui agora, o quarto assunto mais cobrado na biologia. Evolução. Evolução é muito simples. É você saber diferenciar as teorias evolutivas de Darwin e Lamarck. E aqui tá um macete pra você acertar na sua prova. Se o meio ambiente induz, o meio ambiente induz as modificações, ela marque. Agora, se o meio ambiente seleciona as modificações, aí é Darwin. E o quinto assunto, microbiologia, parasitologia, ou seja, doenças. Professor, o que eu preciso saber em relação às doenças? Formas de prevenção, ou seja, profilaxia. E as formas de combate. E pra te facilitar, eu classifiquei as principais doenças por grupos. Vamos lá. Protozooses. Doenças causadas por protozoários. Doença de chagas, malárias, amebíase e giardíase. Verminoses. Doenças causadas por vermes. Extossomose. Teníase e ascaridíase. E a famosa lombriga. Bacterioses. Doenças causadas por bactérias. E aí o Enem gosta de falar de DST. Separei as duas aqui pra você. Sífilis e gonorreia. E por último, as viroses. Como o Enem gosta de DSTs, também coloquei as principais. HIV, AIDS, HPV, câncer de colo de útero e a herpes genital. E aí, em viroses, eu fiz um destaque aqui de febre amarela. Afinal, no ano passado, 2017, nós tivemos um surto de febre amarela. Beleza? Galera, de coração, espero ter contribuído com essas dicas de biologia. Anotem tudo isso aqui com carinho. Guarde no coração. Guarde principalmente aqui. Uma boa prova. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri